Esse é um projeto muito legal, é uma experiência única. Pense como uma oportunidade de você mostrar seu talento, sua paixão. É um jeito diferente de aprender, é um jeito muito divertido. Porque mexe com pessoas, com integração, sabe? De ideia, você conseguir perceber as capacidades do outro. Pode construir amizades que vão durar. E aproveite muito, porque é só uma vez, e se eu pudesse ser um querido. A gente vai fazer um projeto de aula, e se você pudesse fazer um projeto de aula. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.